Item 17, processo R.T. 8.500, 289, 2014 e 66. Resultado da audiência pública número 5 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações para fixação do preço regulatório do gás natural em Manaus, contratado pela Eletrobras Amazonas, distribuidora de energia, para fim de reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis. O diretor relator, Dr. Reif Barros, informe que há pedido de sustentação agroal. Em 17 de janeiro de 2008, a Companhia Gás do Amazonas e Gás, através da carta DTC-003-2008, solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de Manaus na subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC. Em 11 de maio de 2009, a Petrobras, através da carta GEMC-028, solicitou a subrogação a CCC dos cursos de implantação do gás adulto Urucu-Kuari em Manaus. Em 16 de junho de 2012, após diversas tratativas entre a ANEL e a ANP e as partes interessadas, a SIG emitiu a nota técnica 027 e concluiu pelo indeferimento do pleito de subrogação a CCC dos cursos de implantação do gás adulto Urucu-Kuari em Manaus. Em 9 de dezembro de 2012, o diretor-geral, através do Espaço 3.123, negou o provimento às solicitações da Petrobras e SIGAS para a subrogação a CCC dos cursos de implantação do gás adulto Urucu-Kuari em Manaus e do sistema de distribuição do gás em Manaus. A Petrobras interpôs pedido em consideração contra essa decisão, processo que se encontra em análise pela diretoria. Em 26 de dezembro de 2013, a SRG, através da nota técnica 108, propôs a fixação do preço regulatório do gás natural em Manaus para fim de reembolso pela CCC, considerando que o preço praticado atualmente é provisório pela falta de concordância entre a contratante Eletrobras Amazonas Energia e a contratada Companhia de Gás do Amazonas, a CIGAS. Em 17 de fevereiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo e, a partir da proposta da SRG, através do embalano 028, emitido em março de 2014, foi realizada a audiência pública, no período de 13 de março a 13 de abril de 2014, para discutir os critérios para fixação do preço da parcela de transporte do contrato de gás natural entre a Eletrobras Amazonas Energia e a CIGAS para fim de reembolso pela CCC. Em 24 de junho de 2014, a SRG emitiu a nota técnica a 0333, fez a análise das contribuições recebidas em audiência pública e concluiu pela fixação do preço regulatório do gás natural em Manaus para fim de reembolso pela CCC. Em 9 de outubro de 2014, a Eletrobras Amazonas Energia emitiu a correspondência 028, apresentou um cronograma de atividades elaborado pelo Comitê dos Investimentos do Gasoaduto que visava a comprovação da totalidade dos investimentos realizados no gasoaduto, esse para fim de cálculos do recalco da parcela de transporte do gás natural até o dia 31 de julho de 2015, e na ocasião a empresa solicitou que fosse aguardada a conclusão dos estudos pelo Comitê para que a ANEL aprovasse o valor regulatório. Em 31 de julho de 2015, a Eletrobras Amazonas emitiu a correspondência 177, solicitou a postergação do prazo requerido anteriormente por um prazo de 180 dias. Em resposta do dia 13 de agosto de 2015, por meio do ofício 314 da diretoria da ANEL, eu informei que não era possível aguardar a nova data proposta para a conclusão dos trabalhos do Comitê para estabelecer o valor regulatório. Em 28 de outubro de 2015, a Eletrobras, através da correspondência 353, reiterou o pedido de postergação por um prazo de 180 dias para a conclusão das avaliações por parte do Comitê. Ocorre que, para a conclusão da instrução do processo a meu pedido, a ECG emitiu o ofício 204-232, e indagou a ANP quanto à razoabilidade do preço proposto a nota técnica emitida pela aquela agência em relação ao preço da parcela de transporte. Em resposta à ANP, emitiu o ofício 610, e emitiu também a nota técnica 11, e posteriormente emitiu o ofício 700, em 7 de dezembro de 2015. Em 11 de dezembro de 2015, a ECG emitiu a memoranda 170, recomendou a fixação da tarifa de transporte conforme o cálculo da ANP, a ser aplicado para todo o período contratual de gás natural contratado pela Amazônia Energia, é o relatório. A sustentação em Raul será feita pelo doutor Lício Máximo Dias, representante da Petrobras. Bom dia a todos. Eu começo aqui apenas com... Aqui não saiu, está pequeno, mas é... Aqui só para contextualizar o objeto da iniciativa da ANEL com relação ao preço teto, é mostrar a cadeia de gás em que a Petrobras produz, contrata um transporte da transportadora, que é a TAG, Transportadora Associada de Gás. Aqui nessa entrega do gás, do transporte para a distribuição da Cigás, ocorre a venda do gás, e a Cigás distribui para o consumo da Amazônia Energia, que é a instituição que faz jus ao reembolso da CCC por esse gás, que é utilizado na geração de energia, tanto das usinas próprias, quanto das usinas contratadas pela Amazônia Energia. Então o foco da iniciativa da ANEL com relação ao preço teto, é limitar que esse reembolso pelo gás consumido da Amazônia Energia, seja o valor calculado pela ANP a pedido da ANEL, por conta do preço ser provisório e isso está correto. No entanto, a transportadora TAG, a ANP emitiu uma nota técnica, a 11 de 2015 e 14 de 10, a pedido da ANEL. No entanto, a TAG, que é a transportadora, que é a instituição que é regulada para a ANP, que a ANP regula o transporte, a Petrobras entende que a venda, a ANP não tem a prerrogativa legal de regular, ela entrou com recurso administrativo contestando esse valor que a ANP calculou e informou a ANEL, e ainda esse pedido está em análise pela agência de petróleo, e sem resposta no momento. Além disso, a TAG enviou um ofício à ANP contando uma comprovação de investimentos ainda não contidos no cálculo dessa tarifa que a ANP informou a ANEL, no montante de R$ 560 milhões, ainda sob análise da agência, valor esse que, quando incluído no cálculo da tarifa, produz um valor bem superior ao que a ANP informou a ANEL, e que a ANEL deve considerar como limite. Além disso, a Petrobras entende que não existe nenhuma norma que exija que os valores do transporte, do contrato de transporte, deva ser idêntico ao contrato de venda, porque há custos, riscos envolvidos no contrato de venda que o contrato de transporte não embute. Por isso que a justificativa de que o preço do transporte da venda não é o mesmo e não deve ser o mesmo valor do custo da tarifa de transporte do contrato, apenas de transporte. Aqui não vou entrar no mérito de cada item, isso já foi explicado várias vezes, mas é só para elencar quais tantos os diversos itens que compõem uma tarifa de transporte e o preço da parcela de transporte do preço do gás que fazem com que a tarifa hoje, contratada pela Petrobras, a TAG, que é a transportadora, esteja em R$ 16,52 por um milhão de BTU, e a parcela do preço do transporte para o gasoduto, na venda, no contrato de venda, hoje é de R$ 21,94, em função das diversas diferenças de premissas no cálculo dessa tarifa, cuja metodologia é fluxo de caixa descontado no conceito de Open Book. Então, várias dessas premissas fazem com que a tarifa seja diferente e, por isso, o preço da parcela do transporte do contrato de venda, que é composto da commodity, que é a molécula que tem o valor, e mais esse transporte, por isso o transporte tem essa diferença de cerca de R$ 5,00 por um milhão de BTU. Recentemente, nesse recurso que a TAG enviou para a ANP com relação às premissas do cálculo e à contingência, aqui estão os demonstrativos de CAPEX que a TAG considerou e que a ANP considerou na sua nota técnica, em que, a despeito de algumas diferenças menores, em 2010 e 2011, onde se observa as maiores diferenças, aqui tem que fazer uma conta que, no final dela, a gente chega nos R$ 560 milhões de contingências que a ANP, num primeiro momento, não tinha considerado no cálculo da sua tarifa, e que a TAG entrou com recurso e que não é conta sobre análise. Essa diferença entre o que a ANP informou como o valor que deva ser utilizado pela ANEL para o limite do teto do preço, de transporte, não do preço do gás, com relação ao que a Petrobras pratica no GSA, vai acarretar uma diferença, no final das contas, de R$ 12,00 por um milhão de BTU, cujo ônus recairá certamente para a Amazônia de Energia, visto que a parte do custo total de geração, que é o CTCOMB, que é a parte do combustível, não será alterada em função de que a agência reguladora ANP, por não prosseguir prorrogativa de alterar um contrato entre duas partes interessadas, fizeram um contrato de gás, o preço do contrato de gás continuar sendo o mesmo, o custo de CTCOMB, que compõe o custo total de geração do CTG, será o mesmo, apenas a diferença do reembolso, que deixará de ser arcado pela CCC para a Amazônia de Energia, e deverá ser arcada pela própria Amazônia de Energia. Isso é um dado. Então, a Petrobras veio aqui apresentar algumas justificativas e fazer uma proposição no final. Eu já estou para terminar. Então, considerando que a ANP ainda está analisando dois assuntos, as contingências naquele valor de R$ 560 milhões, e o recurso administrativo do ATAR, e caso deferido, vai resultar num valor maior do ATAR de transporte, que a ANP informou o anel, o montante expressivo do que deixará de ser reembolsado pela CCC para a Amazônia de Energia, cerca de R$ 73 milhões por mês, e esse custo vai recair sobre a Amazônia de Energia, e a Petrobras, no seu contrato de gás, não suporta uma exposição ao risco de inadimplimento dessa ordem de R$ 73 milhões por mês, por conta do não reembolso dessa diferença, visto que a dívida atual da Amazônia de Energia com a Petrobras já é de cerca de R$ 1 bilhão apenas com fornecimento de gás. Então, considerando essas questões, efeitos da análise ainda por acontecer, a Petrobras entende que antecipar a imposição de um preço teto nesse momento é desconsiderar que ainda existem análises a ser feitas, então, por conta disso, a Petrobras solicita que o processo em discussão seja retirado de pauta, para que a gente possa ter uma discussão mais ampla, aprofundada sobre questões que ainda estão em curso, de forma que a decisão seja aquela que tenha mais justiça e que não promova mais prejuízos ainda que já estão ocorrendo na atual conjuntura do fornecimento de gás lá para Manaus, tanto para a Petrobras, quanto produtora e carregadora de gás, quanto para a Cigás, que é a distribuidora, que certamente vai incorrer no mesmo risco de inadimplemento atual da Amazônia de Energia, que vai ter que arcar com o custo de geração que deixará de ser reembolsado pela CCC no caso da imposição do preço teto no valor que a ANP informou a ANEEL. Essas são as considerações da Petrobras. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a questão aqui é eminentemente técnica. Os argumentos que foram colocados na sustentação oral também são relativos à oportunidade e conveniência de emissão do ato que vai fixar o preço teto do gás. Então, nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo. Toda vez que ele entra em pauta, a Petrobras solicita que ele seja retirado de pauta. em grande medida por conta da definição do valor regulatório do preço do gás. Evidentemente que a ANEEL, cabe a ANEEL a responsabilidade por atribuição a definir o preço do gás. Mas esse preço do gás representa valores de investimentos realizados pela empresa TAG, também pela Petrobras. E, evidentemente, se se tratasse de instalações do setor elétrico, transmissão, distribuição e geração, nós temos a competência suficiente, temos disponibilidade de informação, temos banco de dados, etc. E nesse caso específico, por se tratar de obras de implantação de gasodutos, a competência está na ANP. Então, portanto, nós recorremos à ANP, que dispõe das informações suficientes, e uma vez a ANP reconhecendo efetivamente os investimentos realizados, e é isso que ela fez, isso para a gente é suficiente, e foi o que nós fizemos. Quer dizer, por diversas vezes nós recorremos à ANP, as informações chegaram, e agora nós temos a melhor informação, que é a última informação, apresentada e com ela que nós estamos nos baseando. Se por acaso, amanhã, através desse recurso, a ANP reformular a sua posição, a sua informação, o assunto poderá ser analisado. Portanto, acho que já faz um bom tempo, nós estamos discutindo isso há um certo tempo, portanto, eu não vejo nenhuma motivação que venha a justificar a retirada de pauta. E vamos continuar com o processo. Trata-se da proposição de preço regulatório do gás natural contratado pela Eletrobras Amazônia Distribuidora de Energia para fim de reembolso pela CCC, e nós estamos falando de CCC, portanto, a preocupação é muito grande em relação aos valores praticados, e da análise das contribuições recebidas de audiência pública 05-2014, realizada no período de 13 de março de 2014 a 13 de abril de 2014. Para subsidiar a fundamentação, é conveniente citar os parâmetros da contratação do gás natural pela Eletrobras Amazônia de Energia, efetivada em 1º de junho de 2006. Foi um volume de 5.500.000 m³ por dia, o preço da parcela de transporte 9,2 milhão por BTU, foi estimado na modalidade Open Book, o investimento estimado em 2,48 bilhões, a taxa interna de retorno 13% ao ano, o preço do gás da parcela da Comote 3,01 milhão por BTU, a máxima distribuição 0,45 milhão por BTU, e a máxima distribuição derramagem termoelétrico 0,69 milhão por BTU, também valores estimados. O investimento estimado de 74,9 milhões, a taxa interna de retorno 3,5 milhão ao ano, com o fator chip-o-pay de 10%, o fator take-o-pay de 80%, foi considerado reajuste pelo IPCA, e uma previsão de suprimento em teste em 31 de janeiro de 2007, prazo de 20 anos a partir da deparação da operação das estações de compressão. Já as premissas anteriores à assinatura do contrato, que elevaram a decisão da implantação do gasoduto, constante na carta CTA, de 8 de novembro de 2015, no qual o presidente da Eletrobras encaminha ao ministro de Estado de Energia, na condição de negociação da contratação do efeito do gasoduto, são as seguintes. O volume mantém-se o mesmo, o preço do transporte 4,36 milhão por BTU, o preço do gás em moléculas 3,01, a máxima distribuição 0,45 milhão de BTU, o fator chip OP de 100 e o fator TQP 80%. Em resumo, as parcelas com mod e a máxima distribuição não sofreram alteração e possuem fórmula de reajuste em contrato. O mesmo não ocorre com a parcela mais significativa, o preço do transporte, cujo histórico foi o seguinte, 4,86 milhão BTU em 8 de novembro de 2005, proposta nas condições pré-contratuais, depois tem um aumento considerável, 9 pontos por íntegro, que representa quase o dobro, isso em 1º de junho de 2006, contratado na modalidade Open Book, o preço pelo custo, na hora que você tem o preço pelo custo, aí efetivamente é preciso justificar os custos incorridos, e nesses custos incorridos, entendemos que a ANP tem a melhor informação e competência para realmente aprovar esses custos. 16,24 milhão BTU em 7 de 2 de 2011, resultado após a conclusão do leodulto, ou seja, começamos com 4,36 do contrato, estamos com o valor 16,24, 12,31 em 2 de 11, definido pela ANP com base na quantidade de transporte, então, dos valores pré-contratuais de 4,36, a TAG apresenta o valor de 16,24 e a ANP após análise reconhece 12,31. Durante a ANP foram recebidas contribuições da ABRACE, Associação Brasileira de Grandes Consumidores e Industriais de Energia Elétrica e Consumidores Livres, da Eletrobras, da Amazônia Distribuidora, da CIGAS e da Agência Nacional de Petróleo e Bicombustíveis. A ABRACE fez críticas, entre outros, ao elevado aumento de preço do transporte ocorrido entre as condições pré-contratuais, contratuais e pós-implantação do gasoduto, que resultou em um aumento de 272%, sem que os contribuintes pudessem participar do processo de tomar a decisão. Por fim, solicitou a SRG que faça comparações objetivas acerca do custo de geração a gás versus demais combustíveis disponíveis em Manaus. A SRG esclareceu que compartilha da preocupação com o resultado da contratação do gás natural, entendimento que pode ser observado em todas as suas notas técnicas sobre o tema. Segundo a superintendência, o maior prejuízo foi trazido pela obrigação da despesa com o gás natural até o final do contrato de 20 anos, o que não ocorreria com os demais combustíveis após a interligação do sistema de Manaus ao sistema interligado nacional, fato também abordado na nota técnica que negou o pedido de subrogação. Em contribuição, a Eletrobras Amazonas apontou que há um equívoco conceitual da ANEL em comparar a tarifa contratual baseada no volume comercializado e a tarifa calculada pela ANP baseada no volume transporte, demonstrando a preocupação com o rebatimento de uma eventual devolução do recurso à CCC caso a tarifa aprovada seja aplicada aos valores já faturados desde a entrada de operação do gasoduto. Em análise, a ECGE anuiu com o apontamento da Eletrobras Amazonas Energia para a correção do preço da parcela de transporte pelo volume comercializado. ocorre que, considerando o entendimento da ANP, há que se considerar a tarifa atual tal qual foi calculada por esta agência. E com relação ao período faturado até o momento, uma vez definido o valor regulatório, é imperativo que se faça a correção de todos os pagamentos efetuados e, por sinal, feitos em caráter provisório. Caso haja diferença a receber ou a devolver de valores acima do preço regulatório, há que se compensar o montante junto ao fornecedor de gás natural e referente aos impostos recolhidos junto aos órgãos fiscais responsáveis. A CIGAS informou que se mantém correto o valor da parcela de ramagem termoelétrica aprovada pela ANP, porém, tal tarifa ainda está em análise da SRG e não interfere na tarifa de transporte. A ANP fez correções no texto da nota técnica da SRG com vista a elucidar alguns pontos que citam informações prestadas pela agência. A Petrobras enfatizou a diferença entre a tarifa de transporte calculada pela ANP referida à quantidade contratada de transporte e à tarifa aplicada à Amazônia Energia, a qual consideram o volume de comercialização. Em análise cujo pleito é coincidente com a Eletrobras Amazônia Energia, a SRG anuiu parcialmente com a proposta conforme o esclarecimento que será apresentado no parágrafo a seguir. No gráfico a seguir, observa-se o volume diário relacionado no Gas Transport Agreement no GTA e relacionado ao Gas Supply Agreement e o GSA. Então nós temos aí o gráfico definido no período 2010 a 2030 o volume GTA e o volume GSA. A tarifa da parcela transporte calculada pela ANP na nota técnica 002011 na superintendência SM no valor de 12,31 milhões por BTU referência a dezembro 2009 baseou-se na quantidade absoluta contratada pela capacidade do gasoduto a nível GTA restando a conversão das tarifas para a quantidade comercializada da GSA de forma a conservar a regularidade da taxa interna de retorno do fluxo de caixa contratual. Entretanto, cabe ponderar que a atribuição para a definição da tarifa de transporte é da ANP e assim a ANEL não é o foro adequado para a discussão das premissas utilizadas no cálculo da tarifa e desta forma há que se considerar o valor sugerido pela ANP sem qualquer alteração. A Petrobras sugere a conversão da tarifa calculada pela ANP para a quantidade comercializada na modalidade do GSA resultando no valor de 15,27 reais por milhão de BTU. Ocorre que a Eletrobras Amazona afirma que em suas contribuições que o investimento reconhecido pelo Comitê de Revisão da Parcela Transporte Bilateral entre a Petrobras e a Eletrobras é de 4 bilhões contra 4,46 bilhões utilizados pela ANP no cálculo do fluxo constante de transporte do suplemento de gás. Assim, pela Eletrobras Amazonas o entendimento do Efeito Comitê é de que as premissas consideradas pela ANP devem ser mantidas no caso a TIR OIM etc. com exceção do investimento comprovado até o momento de 4 bilhões. Segundo as informações da Eletrobras Amazonas corrigindo o investimento e passando a base da quantidade comercializada na modalidade de GSA a parcela de transporte resulta no valor de 13,31 reais por milhão de BTU considerando a referência de dezembro de 2011. observa-se que a diferença entre o valor apresentado pela Petrobras e o informado pela Eletrobras Amazonas refere-se ao investimento reconhecido e nesse ponto é primordial que as despesas consideradas sejam efetivamente comprovadas e aprovadas pelo Comitê de Revisão. Entretanto, o referido do Comitê não concluiu até o momento a análise para a comprovação dos investimentos realizados. Isso já demanda um certo tempo desde o ano passado que a gente vem definindo prazos para que o Comitê se define esses valores. Por último, nós recebemos uma solicitação da Amazonas dizendo que pelo fato de não dispor de expertise pra isso justificava a necessidade de contratar uma consultoria então já era o processo vai se arrastando vai se arrastando e aí nós entendemos que a melhor informação seria aquela informação advinda da ANP. A Eletrobras requeriu a postregação da liberação relativa ao preço regulatório de gás até a conclusão da avaliação do Comitê mas entendo que não é adequado aguardar por mais tempo para definição do valor regulatório a discussão está em curso desde a entrada da operação do gasoduto no ano de 2010 sem a definição do valor regulatório o contrato vem sendo executado por valor intermediário entre aquele definido pela Petrobras e aquele reconhecido pela compradora tal situação mostra-se inadequada pois o pagamento pelo foro recebe o subsídio da CDE sucessor da CCC recurso arrecadado nas tarifas de energia de todos os consumidores do sistema delegado nacional que afeta diretamente a motocidade tarifária e diante da perspectiva de valor regulatório inferior àquilo que está sendo aplicado atualmente não é razoável manter tal situação por mais tempo nesse cenário nesse cenário a SRG solicitou a NP atualização barra ratificação da análise em relação às manifestações anteriores apresentadas pela agência em resposta a NP emitiu o ofício 0610 emitiu a Nota Teca 11 e posteriormente emitiu o ofício 700 a partir dos quais justifica a fixação da tarifa de transporte de 11.48 reais por milhão de BTU na referência de 2009 considerando que o preço do gás natural faturado desde o início do suprimento cerca de 18.76 milhões de BTU e atualmente 14.31 de BTU retroativo a dezembro de 2009 sem imposto ficou acima do valor hora estabelecido de 11.48 BTU será necessária a devolução dos valores excedentes reembolsados pelo CCC nos termos da cláusula 8.1 2.1 9.2 do contrato firmado entre as partes a GCA o downstream Petrobras e Cigás a SRG sugeriu com o que concordo que a devolução seja distribuída no reembolso futuro com base no volume já faturado é importante ressaltar que tendo em vista que o modelo de negócio adotado pelas partes e repassado a conta de consumo de combustível CCC componente da CDE foi o serviço pelo custo no caso da modalidade Open Book da parcela de transporte é imperativo que eventual receita futura oriunda da comercialização acima da quantidade contratada pela Eletrobras Amazonas seja incorporada ao fluxo de caixa para redução do preço da parcela de transporte tal condição caso não aplicada pelas partes será objeto de exame da ANEL diante do exposto do que com os processos 48.50000289 barro 2014 2666 voto pela fixação de limite para fim de reembolso pela conta de consumo de combustível CCC da parcela transporte do contrap de gás natural entre a Eletrobras Amazonas distribuidor de energia e a CIGAS o valor calculado de 11.4867 reais por milhão de BTU referência a dezembro de 2009 sem imposto o qual deverá ser aplicado com as devidas correções desde o início do faturamento do referido contrato e por determinada Eletrobras na função de administradora da conta de consumo de combustível que faça a contabilização dos valores reembolsados acima do limite hora definido e informe o resultado da ANEL é o voto em discussão então pelo que eu entendi na falta dessa definição que agora você está propondo o valor do transporte vinha sendo cobrado 14,31 e o que a Petrobras está pleiteando é que mantivesse esse 14,31 até que houvesse a análise lá do recurso junto à ANP e daquela pleito que envolve aqueles investimentos lá informados por ele mas o que você está dizendo é que isso vem se arrastando por um longo período e de fato essa questão como você falou é extremamente relevante porque isso é incluído na CDE na CCC é um dos itens agora depois da consolidação dos encargos que nós vamos inclusive na sequência na reunião abrir a audiência pública para fixar o orçamento da CDE e é fundamental que haja essa decisão porque essa conta CDE tem sido realmente muito questionada eu acho que até corretamente porque ela tem aumentado e impactado muito o consumidor inclusive uma das razões que nós fizemos a revisão tarifária extraordinária no começo desse ano lá em fevereiro no final de fevereiro foi uma majoração da conta da CDE e essa conta da CCC tanto combustível lá em Manaus é o principal usuário desse fundo mas no sistema isolado de um modo geral apesar de toda a interligação ela segue aumentando quer dizer esse ano tem toda uma análise que foi feita entre elas essa questão do gás porque de fato tem que ter uma definição mais clara e como você falou dado que a competência é da ANP e ela nos informou não é isso? tem uma informação que já foi definida pela ANP evidentemente se ela revisar essa informação na medida em que assim fizer ela nos informa e nós eventualmente incorporamos na nossa decisão mas não dá para tendo uma definição da ANP aguardar uma análise de um recurso pode ou não ser acatado então acho que está correto só complementando a grande preocupação primeiro isso é um processo que já demanda um certo tempo segundo os investimentos já foram efetivamente realizados não é investimento a se realizar depois existe uma diferença muito grande muito grande muito grande mesmo em relação ao previsto inicialmente e o que está sendo apresentado ora nós estamos vivendo atualmente um momento onde as grandes obras estruturadoras no país tem tido valores consideráveis quer dizer então isso nos deixa preocupados nós venhamos a aprovar um determinado valor de investimento sem que esse valor seja efetivamente eu diria assim avaliado com a lupa do que está sendo proposto então como se fosse um investimento do setor elétrico nós teríamos as condições naturais por conta da nossa expectativa como não é nós entendemos e não podia ser diferente que a ANP tem essa competência então a ANP tem essa competência tem esse comitê de gestor que ficou também fazer a aprovação esse comitê de gestor também tem solicitado a postergação já há um certo tempo então nós entendemos que desse comitê não vai sair nada então a opção que nós fizemos foi mais uma vez insistir junto a ANP e a ANP por fim se pronunciou e aí se por acaso amanhã mediante um recurso a ANP entender que o valor é diferente vai nos informar e a gente pode reconsiderar mas nós entendemos que nós não poderíamos passar 2015 sem uma definição do preço regulatório do gás por isso que nós não acatamos mais uma vez já é a terceira vez que esse pleito é feito pela Petrobras ou seja na nossa avaliação dessa forma esse processo não vai ter nenhum fim então entendemos que 2015 era o ano de concluir esse processo essa decisão acontece num momento importante Romil como você bem ressaltou hoje é o dia que está na pauta até de minha relatoria a abertura da audiência pública da CDE e uma das despesas que compõem a conta e com uma relevância significativa é justamente essa valoração e o processo que será aberto então já está aderente ao valor que ora pretende-se se aprovar sobre a relatoria do Dr. Reive e como disse o Reive lá no item 17 do voto dele está essa evolução do preço que tinha um preço originalmente previsto de 4,36 reais por milhão de BTU e evoluiu para um patamar pelo menos o pleito agora de 16 alguma coisa não é isso? Então eu acho que aqui é uma reflexão inclusive que nós temos que fazer nós setor elétrico eu acho que a forma de contratação aqui talvez não tenha sido a mais adequada porque essa lógica de estabelecer um preço com base no custo que a gente não tem o setor elétrico não tem gestão de alguma maneira sobre isso realmente tem onerado de uma maneira muito significativa essa questão do gás e aí uma das questões relevantes que a gente tem enfrentado eu acho que nesse particular com mérito quem tem questionado e abraço entre as que contribuiu aqui e lembram que tem uma ação da própria abraço que em alguma medida foi concedida pela justiça em caráter liminar de inclusive desonerar os consumidores de pagar alguns gastos da CD e uma das motivações que ela coloca lá exatamente é ser a questão do gás lá do de Manaus do Amazonas então eu acho que essa prudência de adotar um número que é quem tem competência NIP já definiu se ela vier a revisar esse número nós vamos evidentemente analisar uma eventual repercussão aqui mas então de novo eu acho que está correto e é prudente como você falou é um assunto que vem se arrastando a longa dá para ver pela prazo entre a abertura da audiência pública e agora o fechamento e não dá com base nesses pleitos apresentados a gente protelar ainda mais essa decisão então de novo eu acho que você tem razão não vejo por que retirar o processo de pauta também bem então em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que deve ter decidido pela fixação do limite para fins de reembolso pela CCC da parcela transporte de contrato de gás natural entre Eletrobras Amazonas distribuidora de energia e a CIGAS o valor calculado de R$ 11,48,67 por milhão de BTU referente a dezembro de 2009 esse preço sem impostos o qual deverá ser aplicado com as devidas correções desde o início do faturamento do referido contrato também por determinar a Eletrobras na função de administradora da conta CCC que faça a contabilização dos valores reembolsados acima no limite hora definido e informe o resultado do anel aqui eu só fico em dúvida se não deveríamos fixar um prazo para isso porque está dando uma orientação para a Eletrobras fazer sem prazo isso pode ficar talvez então a gente possa depois vir com a própria Eletrobras se você concorda e a gente inclui aqui um prazo está certo? porque se não uma determinação sem prazo pode ficar meio inócuo então num prazo a ser conversado com a Eletrobras e fixado então pelo relator próximo item Eletrobras